E o Conselho Monetário Nacional acaba de aprovar em reunião extraordinária duas medidas para ajudar a economia brasileira a enfrentar os efeitos do Covid-19. A primeira facilita a renegociação de operações de créditos de empresas e de famílias. A segunda medida expande a capacidade de utilização de capital dos bancos para que eles tenham melhores condições de renegociar e de manter o fluxo de concessão de crédito.